Bom, se o desenho de som define auditivamente um espetáculo, a luz é o complemento capaz de transformar o palco e nos transportar para diferentes espaços e tempos. E o prêmio vai... Ney Bonfante, Jesus Cristo Superstar. O Ney não pode estar aqui hoje à noite e ele me pediu para receber o prêmio que ele achava que ele não ia ganhar. E ele mereceu, ele fez um trabalho lindo no Jesus Cristo Superstar, foi um trabalho que ele conseguiu traduzir com muita qualidade os meus sentimentos, as minhas emoções, o sentido da obra. E eu acho que ele merece também porque ele me aguenta há 30 anos. Obrigado, Ney. Obrigado, gente. Obrigado.